Crime em família no fim de semana. Um homem de 34 anos, ele foi preso depois de se faquear o próprio irmão de 35. Que dia que foi isso, produção? Fim de semana do Natal? A ação criminosa foi registrada no Vale do Aça. Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Gisele, minha filha? Onde é que esse ódio foi registrado? Nico, esta ocorrência também de briga familiar foi registrada no bairro industrial em Santana do Paraíso. Envolveu dois irmãos, um de 35 e um de 34 anos. De acordo com a ocorrência da polícia militar, o irmão mais velho teria dado conselhos ali para o irmão mais novo, para ele não se envolver em nenhum tipo de confusão. O irmão, no entanto, não gostou dos conselhos do mais velho e esfaqueou o outro na barriga. Este ferido, ele foi socorrido até um hospital. Agora, o irmão mais novo, ele se escondeu na própria casa, foi preso pela polícia e levado para a delegacia de polícia civil. Nico? Irmão contra irmão. Caim matou a Bel, filho. Estou te falando, hein?